Bom dia, seja muito bem-vindos. Mais um sábado aí na sua casa, na sua companhia. E hoje o programa tá recheado, tá lotadinho. O verdadeiro se vira nos 30. Aproveitando essa época do ano, frio, inverno, hoje o Guilherme, que é o meu maquiador, estará aqui conosco dando umas dicas da qual é a maquiagem pro inverno, o que tá vindo aí pro inverno, ok? Na atividade física, uma aula super animada de Zumba com o pessoal da Academia da Adriana Manzano, da cidade de Bastos. No nosso quadro Receita, um delicioso caldo de batata doce com couve pra aquecer agora essa época do ano. E olha só a novidade de hoje. Olha pra cima! Viu só que legal? Nós estivemos na cidade de Rinópolis e fizemos a cobertura do quarto evento do Paramotor. E teve muita coisa bacana e daqui a pouquinho você vai acompanhar tudo o que aconteceu lá. A nutricionista Muriele, que vai passar a receitinha desse caldo, ela também vai ter um bate-papo aqui comigo pra falar a diferença dos produtos Light e Diet. Porque tem diferença e muita gente confunde. Light é uma coisa, Diet é outra. E hoje a Muriele explica pra gente. E não tirando as suas dúvidas, o Dr. Saulo Cirurgião Plástico fala sobre oleiras. Será que tem uma cirurgia plástica pra oleiras? Se tiver, Dr. Saulo, eu vou me candidatar. Estamos no ar com mais um programa Por Você. Nós vamos iniciar hoje com a nutricionista Muriele, que vai gravar essa receita de um caldo de batata doce. Bom dia, né? Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre a receita. É um caldo de batata doce com couve. Agora pra essa época do ano é bom, né? Bem friozinho. Bem pra aquecer, né? Bem pra aquecer. Bom, mas antes da receita, vamos falar um pouquinho sobre diets e lights. Muita gente confunde e acha que é a mesma coisa, né Muriele? Sim. E muitas pessoas... É uma dúvida muito frequente, né? E tem a diferença. O alimento diet, ele vai ser isento de algum componente. Então nem sempre o alimento diet, ele não vai ter açúcar, porque ele pode ser um alimento sem sódio, ele pode ser um alimento isento de glúten, ele pode ser um alimento isento de gordura. Então, tá aí essa diferença. Então, se a pessoa começa a comer coisa diet, diet, achando que ela vai emagrecer, não vai? Não, não, não. Porque às vezes um alimento diet em açúcar, um exemplo, um chocolate diet, ele pode ter, não pode ter açúcar, só que ele pode ter mais gordura. Então, e aí vai ter um valor... Aí ele vem a ser tanto calórico quanto outro ou chega a ser mais? Como que é? Às vezes até mais calórico ou às vezes igual. Então não é uma troca bacana pra quem quer só emagrecer. Não vira nada. Não vira nada. É a mesma coisa que você pegar um chocolate tradicional. Justamente. Tá, e quando a gente se fala então num chocolate light? Um chocolate light, um exemplo, ele vai ter 25% menos calorias no geral. Essa é a regra. Ou 25% menos algum componente, que pode ter 25% menos gordura, ou 25% menos sódio, ou 25% menos açúcar. Então, aí ele é indicado mais pra essa onda de emagrecimento, ou pra quem busca uma alimentação mais saudável. Tá, e isso é no geral, por exemplo, refrigerante. Refrigerante diet, light, a mesma coisa, então? Justamente. Por exemplo, um refrigerante diet, ele vai ser isento aí de açúcar, né? O diet? O diet vai ser isento totalmente de açúcar. Um refrigerante light, ele vai ter 25% menos calorias no geral. Essa aí é a diferença. Então nem sempre vale a pena essa troca, porque às vezes as pessoas trocam o diet pelo light, achando, ai, eu tô fazendo uma troca enorme. Mas não, pode se confundir. Pra quem que é mais indicado, então, os alimentos diet? Os alimentos diet, eu costumo dizer que eles são mais indicados pro público que tem alguma doença, alguma patologia. Por exemplo, o diabético, que vai ser o alimento diet em açúcar, isento em açúcar. O público celíaco, que vai ser o público que não pode consumir glúten. Os alimentos diet em glúten. O público com colesterol alterado. Então, alimentos diet em gordura, né? Então, assim, eles são mais indicados pro público que existe uma patologia, uma coisa específica daquele determinado alimento. Bom, agora pra quem pensa em dieta, então esquece o diet. Esquece o diet. A não ser que a pessoa, ah, eu não quero consumir nada com açúcar. Mas ela tem que ter a ciência que aquele alimento, ele pode, sim, ter uma quantidade maior de gordura. Bom, ok. Não é que não possa consumir. Pode, mas tem que ter a ciência que ele pode ter o mesmo valor energético de um outro produto normal. Bom, acho que deu pra tirar essas dúvidas aí, né? Deu sim. Bom, você daqui a pouquinho já vai pra cozinha preparar o nosso caldo. E agora, nós vamos pro quadro tirando as suas dúvidas com a seguinte pergunta. Eu gostaria de saber se existe alguma plástica pra tirar olheiras ou diminuir. Pois no meu caso, não é a cor que me incomoda. E sim por ser muito profunda e a maquiagem não resolve. Nesse caso, acho que até eu vou procurar saber. Quem responde pra você é o Dr. Saulo Cirurgião Plástico. Bom dia, Dr. Saulo. Tirando suas dúvidas. Bom dia, Maíta. Obrigado pelo convite. No caso da olheira, elas ocorrem Quando não são devido ao excesso da bolsa adiposa Que fica na pálpebra inferior Que geralmente é normal isso ocorrer com o passar dos anos Mas quando ocorre, por exemplo, o contrário disso Que seria uma diminuição dessa gordura da pálpebra inferior Em que o paciente fica com a alteração da coloração E com os olhos encovados Existem várias formas de tratamento, certo? Existem formas de tratamento com preenchimento de substâncias aloplásticas A pálpebra é a pele mais fina que tem no corpo Então eu vejo isso de uma forma um pouco arriscada De você tentar introduzir algo logo abaixo dessa pele Porque ela pode ficar visível ou até mesmo palpável Eu recomendo, no caso, que seja feito o reposicionamento das bolsas Da própria periórbita do paciente Então faz-se uma incisão como se fosse uma pálpebra inferior Reposiciona-se as bolsas para que não fique esse degrau E ele vai servir como um coximo dururoso Para que não tenha essa transparência dos vasos E da circulação sanguínea que fica nessa pele Isso melhora de forma significativa essa queixa de olheiras, certo? Quando existe uma alteração na coloração da pele Aí já é necessário o uso de cremes clariantes também Mas o mais importante que eu vejo aí No tratamento seria a forma de você usar as próprias estruturas Da periórbita para você tirar esse estigma de um degrau E de uma outra coloração logo na pálpebra inferior É isso que eu tinha para falar Espero ter satisfeito aí o nosso público e agradeço Obrigada pela participação, Dr. Saulo Um grande abraço Não sai daí não porque a gente vai para um breve intervalo E nós só estamos começando No próximo bloco, dicas de maquiagem do inverno Um delicioso caldo de batata doce É rapidinho, eu volto já Estamos de volta e depois dos diets e lights Nós vamos para a nossa sopa, né Muriela? Vamos Bom, por que você escolheu aí um caldo de batata doce? É para aquecer mesmo? É para a questão do inverno agora? É, bem a questão do inverno, né? O pessoal fica atrás sempre de uma comida quentinha E que dê saciedade, né? E todo mundo tem mania de no inverno engordar um pouco mais Comer um pouco mais, né? É, na verdade no inverno a gente precisa de um pouco mais de energia Para manter o corpo aquecido, né? Então o nosso próprio corpo precisa de um pouco mais de alimento Mas aí vão para os alimentos gordinhos, né? Por isso que a gente tem opções bem bacanas, funcionais Fácil de fazer e poucos ingredientes Fala para a gente Justamente, super fácil de fazer Aqui a gente tem uma batata doce média cozida e amassada Aqui a gente tem couve Que aí a pessoa também pode colocar espinafre, agrião ou uma outra folha O que optar Aqui como tempero nós vamos utilizar a cebola, alho, sal, orégano e azeite E a água que é para dar para fazer o caldo Então o tempero, o prato, o preparo é super rápido, simples Uma pedida bem bacana É pouco ingrediente, mas o tempero e... Justamente, e fica muito saboroso Então vamos lá, isso aqui vai tudo para o fogo? Isso aqui vai tudo para o fogo Então vamos lá Ó, aqui nós vamos colocar Uma colher de sopa de azeite Para dourar a cebola e o ar E agora nós vamos acrescentar a batata doce Que já está cozida e amassadinha Os temperos, o orégano e o sal E a água aos poucos Então aqui a água A gente vai acrescentando aos poucos Para ir formando o caldo Agora nós vamos acrescentar aqui A couve Aqui eu usei aproximadamente Seis folhas de couve Para essa receita Para respirar Abra as asas E preparo a alma Para respirar Para respirar Agora com a sopa pronta Nós vamos servir para a Maíta Para ela experimentar Bom, já está pronta a nossa sopa, né? Vamos lá Será que está muito quente? Então não é para bater, Murielle? Olha, assim, dessa maneira Eu acho que a pessoa tem um poder de saciedade maior Porque tem a questão da fibra A questão do mastigar Ela é muito indicada Porque ela tem um baixo índice glicêmico O que é isso? A batata doce Ela não tem aquela absorção tão rápida Como se fosse a mandioca Ou a batata inglesa Aquela batata comum, né? Sim Então é bem bacana Em questão de caloria É bem baixa em caloria Porque você viu, olha Aquela porção que eu preparei Ela serve duas pessoas E eu usei uma batata doce média Então nós vamos ter aí 200 calorias E vai ter uma refeição saudável Saudável, gente Agora no frio Uma delícia isso aqui, tá? Aproveita, faça Se você perdeu a receita Daqui a pouquinho está na internet Daqui a pouquinho está no portal do SBT Interior Mais uma vez, obrigada pela participação, Murielle Bom, agora Já que a gente come, né? A gente tem que dançar também Nós vamos até a cidade de Bastos Uma aula de Zumba Pensa num pessoal animado de Bastos Meu Deus Vamos lá Bom dia, professora Fernanda Atividade física Oferecimento Capézio A favorita do mundo Bom dia, Maíta Eu sou a instrutora de Zumba E eu vou mostrar pra vocês hoje Uma aula de Zumba super gostosa Com muita energia A Zumba é pra todo mundo Qualquer um pode fazer Não importa a sua idade Não importa quantos anos você tenha É uma dança fácil Com passos combinados fáceis Que você perde até mil calorias por aula E a base dela É rega, tom, merengue Salsa e cúmbia Então vem conhecer a Zumba Venha fazer qualquer tipo de exercício Procure uma academia que tenha Zumba Um instrutor licenciado E venha conhecer É muito gostoso Energia positiva Vamos lá, Garela? A gente lhe pediu que... Me fiz a tessy, saliste la maceci Eres a candidata para que sientas al pressy Muy exótica, com a cadeira pionica Se o baile é um deporte, te dou o óleo como a Mónica Muevelo de aqui pra lá, muevelo de allá pra cá Me sube a citólica e me baja a diastólica E rompele, rompele Rompe que rompe que rompele Rompele, rompele Rompe que rompe que rompele Es que bailando te veo bien chula Este motor necesita ese culá Música Vamos, vamos, vamos para a rumba Rome, rome, que não se asome Que daria o nenes crudo se los come Oh man, imparable E aí galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula Venha conhecer a Zumba Faça Zumba como uma instrutora licenciada Venha fazer uma divertida aula Você não vai se arrepender Procure uma academia, qualquer lugar que tenha Zumba Porque Zumba é pra todos Faça isso Obrigada Fernanda, obrigada Adriana Obrigada a todos vocês que participaram Gente, esse pessoal é muito animado Eu estava aí com uma vontade enorme de dançar Mas eu estava gripada, com um pouquinho de febre Mas eu volto aí pra dançar com vocês, tá? Um beijão e parabéns Agora a gente vai conversar com o Guilherme Maquiador, é o meu maquiador Pra ele dar algumas dicas da maquiagem do inverno Bom dia Guilherme Bom dia Ana Bom, o que que tá vindo aí pro inverno? Olha, o inverno hoje não tá mais Aquelas cores muito vibrantes E muito menos opaco Agora tem muito brilho e muito iluminado Inclusive no batom e nos olhos Você trouxe um olho Preparado, pronto Esse olho já tá pronto Isso, esse olho já tá pronto Depois é só a gente finalizar Você pode ver que ele é bem iluminado O delineado de agora é um delineado esfumado Você vê que ele não é mais marcado como sempre foi Linda essa sombra E sempre um segmento de esfumado de baixo pra cima E o marrom? O marrom tá prevalecendo muito no inverno O preto diminuiu um pouco Mas nada impede de cada pessoa fazer como quer, né? Não existe uma regra Bom, e qual é o segredo pra fazer esse olho? A pele já tá preparada? A pele eu já trouxe preparada Vou mostrar como eu fiz esse olho As sombras que eu usei E o acabamento depois Você sempre começa pelo canto Depois você pode começar a esfumar Geralmente, usa um tom de marrom um pouco mais claro Você sempre segue essa linha do côncavo Aí a gente troca de pincel Sempre legal seguir essa linha de raciocínio Coloca menos Se houver necessidade de mais, você coloca Bom, aqui a gente já pode aplicar o delineador Agora pra gente fazer o efeito de esfumado no delineador Como tá aqui A gente vai usar uma sombra preta Sem brilho E o pincel chanfrado O delineador já não é mais marcado Essa parte que eu deixo sem passar Não é porque eu esqueci É proposital Abrir as laterais dos olhos E a parte de baixo também A gente vai seguir o mesmo princípio da parte de cima Sempre esfumando Iluminador E como a gente quer iluminar A gente vai pra mais uma parte de iluminado Sempre em cima do osso da maçã do rosto Dá uma pincelada de noite na maquiagem da Ana Como a Ana já tá de cílios Eu só vou passar uma camada muito fina de rímel Um pó pra fixação em HD Esse pó é bem legal pra gente finalizar Quando vai fazer um book fotográfico Fazer uma filmagem Alguma coisa Ou vai ficar exposto a muito brilho de luz Ele dá um acabamento mais opaco Sem tirar o iluminado que eu já tinha passado antes Parabéns A maquiagem ficou linda A modelo também é linda, né? A modelo ajuda E no próximo programa eu quero uma maquiagem dessa, tá bom? Deixou Obrigada Ana, obrigada Guilherme A gente vai pra um breve intervalo Mas não sai daí não Porque olha a adrenalina que te espera no próximo vlog Estamos de volta E agora você pode conferir O quarto encontro de paramotor da ABPM Que aconteceu na cidade de Rinópolis Foi um encontro delicioso Um evento maravilhoso Que reuniu pessoas de várias cidades Confira O céu de Rinópolis ficou colorido E o prefeito José Ferreira Neto Fala sobre a importância desse evento pra cidade A importância é atrair para o município o turismo Nós queremos aumentar a nossa rede hoteleira Queremos aumentar a culinária Então nós estamos recebendo hoje nesse final de semana Mais de 3 mil pessoas de todo o estado brasileiro Também estiveram presentes o presidente da ABPM Jackson Garcia E o vice-presidente Marcos Alcântara Nós estamos realizando o quarto evento da série ABPM 10 anos 10 eventos Brasil afora Esse evento organizado aqui pelo nosso amigo Rico Da escola Rico para Traito e para Motor Em parceria com a ABPM E o objetivo principal desse evento É trazer a conscientização em relação à segurança Nós da ABPM primamos pela segurança Praticar o esporte com segurança Então em todos esses eventos São 10 no total esse ano Todos os eventos nós temos palestras sobre segurança E outras palestras mais Para Motor ele surgiu da união do motor com a asa Do parapente Quando não existe um lugar para se decolar da montanha Então surgiu o esporte para motor A união da asa com o motor Obtendo o seu motor e a asa E a pessoa fazendo um curso com uma escola homologada Que é através da Associação Brasileira de Paramotor A pessoa pode fazer um curso bem seguro E estar voando dentro de 30, 40 dias A pessoa já pode estar Já tendo o seu equipamento Comprando equipamento com a escola E pode estar iniciando as suas práticas Com todos os conceitos de segurança Depois do primeiro voo é apaixonante Você não consegue ficar sem É um negócio inexplicável Se eu não me engano são 10 no Brasil Que voam para motor Mas o Paratrike que é o carrinho Que é o motor no carrinho É só eu mesma que voa no Brasil A sensação eu sempre digo o seguinte Não dá para a gente descrever Mas eu sou suspeito para falar Porque mesmo cadeirante, paraplégico Eu continuo voando E é uma sensação espetacular, maravilhosa E é uma sensação espetacular, maravilhosa Bom, eu espero que vocês tenham gostado É um esporte muito seguro Desde que seja praticado com segurança Procure um instrutor homologado E venha ser feliz Que lindo, né? E como você viu Todo mundo, se você aí de casa Que ficou assistindo, ficou com vontade Você também pode aprender a voar, ok? O telefone está aí no seu vídeo Entre em contato com o pessoal Faça aula e saia por aí voando Eu gostaria de parabenizar Todas as pessoas que estiveram envolvidas Direta ou indiretamente Para a realização desse evento E principalmente para o Luiz Henrique Responsável Que é piloto e instrutor Conhecido como Rico Parabéns para todos vocês Chegamos ao final de mais um programa Sábado que vem eu espero por você Aqui no SBT Interior Um beijo e até lá Éh, éh, éh E aí E aí Éh, éh Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma